João Pessoa, em linha direta. João Pessoa, em linha direta. Olá, boa tarde a todos na bancada do Olho Vivo, na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. Estamos aqui em João Pessoa, capital de todos os paraibanos. Hoje, o último dia do mês de maio. E vamos trazer uma informação hoje, uma informação um tanto quanto triste. Veja só, uma criança de 5 anos de idade. Eu disse 5 anos de idade. Essa criança está internada no Hospital Arlinda Marques, no Complexo Pediátrico Arlinda Marques, no bairro de Jaguaríbia, aqui em João Pessoa. Ela está internada há cerca de 3 meses. Ela foi internada para fazer um tratamento de meningite e também tuberculose. Ela foi internada. A mãe, segundo nós apuramos, a mãe esteve presente no momento da internação, mas as informações, ou a informação, inclusive informação oficial do Hospital Arlinda Marques, é de que abandonaram essa criança. Essa criança, essa paciente, não teve mais visita de ninguém da família. Não apareceu pai, não apareceu mãe, não apareceu avô, avó, nem um parente. E essa criança está lá há cerca de 3 meses no hospital. Uma das notícias boas, uma notícia boa na realidade, em meio de tantas notícias ruins, uma notícia boa. Ela foi recuperada. Ela se recuperou. A equipe médica conseguiu fazer o tratamento bem. A criança se recuperou. Aí, veja só, ela está prestes a receber alta. Mas ela vai para onde? Não tem ninguém da família. Não apareceu ninguém da família. Essa criança encontra-se abandonada lá no Hospital Arlinda Marques, no bairro de Jaguaribe, aqui em João Pessoa. Inclusive, você que está nos acompanhando, você, Telenauta, você, ouvinte, preste bem atenção nessa informação estarrecedora que nos foi confirmada. Nós confirmamos na manhã de hoje com a assessoria, com a SECOM do Estado, e nos informou o seguinte, que uma informação que estava sendo badalada, estava sendo comunicada aqui na imprensa de João Pessoa, de que essa criança, em um determinado dia, ela teria acordado um pouco atordoada e teria pedido aos enfermeiros para fazer uso de maconha. Isso mesmo que você está ouvindo. Uma criança de 5 anos de idade, ela acordou em um desses dias que está internada aí no Hospital Arlinda Marques e pediu aos enfermeiros para fazer uso de maconha. Aí vem aquela questão, como é que essa criança pediu para fazer uso de maconha? Como é isso? Precisa ser investigado. É um fato lamentável. Eu repito, nós confirmamos essa informação na manhã de hoje com a assessoria do hospital, e isso é um fato lamentável. O Hospital Arlinda Marques emitiu uma nota, e inclusive, se você quer mais informações, quer ficar inteirado sobre mais informações, é só entrar no nosso portal diário.com.br, que tem todas estas informações. Queremos também ressaltar que o hospital ampliou a equipe de enfermeiros para atender melhor essa criança, e também já está em contato, já entrou aí em contato com o Conselho Tutelar do município de Caporã, lembrando também que eu não trouxe essa informação de princípio, lembrando que a criança, a família dessa criança é do município de Caporã, litoral sul aqui da Paraíba, e o Hospital Arlinda Marques já entrou em contato com o Conselho Tutelar, já acionou o Ministério Público, e na semana que vem, com certeza, haverá um parecer aí do Ministério Público sobre esta situação. Portanto, a nossa informação na tarde de hoje é esta, uma criança de 5 anos de idade está abandonada, internada há cerca de 3 meses no Hospital Arlinda Marques, e infelizmente houve esse caso lamentável, que chamou a atenção da imprensa aqui de João Pessoa, de que em um desses dias aí a criança teria pedido aos enfermeiros para fazer uso de maconha. É um fato lamentável. Portanto, a informação na tarde desta sexta-feira é esta, aqui de João Pessoa. Desejamos a todos um bom fim de semana, segunda-feira retornaremos com mais informações. Até segunda, se Deus quiser. E aí